Bem-vindos a mais um vlog do canal Forró Game Show, eu sou o Marcelo Gamer e estou testando aqui um novo fundo neutro aqui para gravar vídeo para vocês com uma outra iluminação para esses vlogs, esses vlogzinhos de final de dia ficarem com mais qualidade, mais agradável de se assistir Ok, eu fiz um vídeo recentemente falando assim bora ser feliz, convidando as pessoas para ser felizes e eu não vi se, não pensei na verdade em falar sobre isso então esse vídeo é para eu discernir um pouco desse assunto aí porque eu fiquei pensando, será que eu convidei as pessoas para serem felizes e será que muitas têm essa capacidade? então eu quero desenvolver um pouco esse assunto para a gente ser feliz, e eu para poder estar falando isso eu me considero não totalmente feliz porque nesse mundo aqui é meio impossível você ser totalmente, totalmente, o que eu falo é plenamente totalmente sempre acontece algum sabor, algum problema, alguma coisa e a vida é uma luta mas você pode ser bem feliz no meio dessa luta aqui, desta vida então, para você ser feliz o primeiro passo que nós temos que dar é fazer uma escolha se a gente escolhe viver amargurado com ódio, com rancor, com coisas que pesam no coração coisas que realmente vai te trazer uma negatividade na sua vida se você se sente assim, o primeiro passo é você se trabalhar nisso é você perdoar, é você não se apegar, é você deixar para lá é você virar a página e seguir em frente por mais que, eu sei que é difícil cada um sabe onde o sapato aperta é um trabalho, leva tempo, mas é possível é possível você se perdoar e uma coisa interessante do perdão e perdoar as outras pessoas para poder ser feliz porque enquanto você estiver preso a isso e é isso que eu quero falar você não vai conseguir ser feliz então, o que as pessoas não percebem, às vezes é que o perdão liberta da escravidão do sofrimento porque enquanto você não perdoa você fica com aquele peso amargurado aquele sentimento ruim aquela coisa pesada e isso é um grilhão que te prende a um sofrimento então o perdão te salva desse sofrimento te liberta o perdão é libertador pense nisso então, se livre das toxicidades negativas da sua vida se livre também das pessoas que não compreendem isso e vivem na toxicidade se você convive com pessoas que vivem amarguradas negativas só vem um lado ruim da coisa só fala mal dos outros tentam te jogar para baixo se livra dessas pessoas se é um familiar que você mora junto não dá para se livrar ignora ignora essa pessoa não deixa ela te intoxicar porque de repente a pessoa pode estar te jogando para baixo também então o primeiro passo é essa luta contra a coisa negativa que você tem que se livrar na sua vida o primeiro passo é esse trabalho qual é o segundo trabalho? é saber valorizar as pequenas coisas eu vou falar melhor sobre isso agora quando você vai ficando mais velho e eu posso falar sobre isso você olha para trás e vai lembrar de certas coisas que aconteceram na sua vida e vai pensar assim porra, era tão legal quando eu vivi aquilo foi tão bom quando eu vivi aquilo outro poxa, aí eu era feliz e não sabia vocês já falaram essa frase eu era feliz e não sabia esse é o insight que eu quero que vocês tenham a felicidade está aí nas pequenas coisas nas coisas simples em você saber apreciar cada momento de sua vida as coisas que você gosta as coisas que você curte as coisas simples tem gente que só dá valor para as coisas quando perde eu quando eu fiquei vou dar um pequeno exemplo quando eu fiquei hospitalizado uma semana por causa de pedra na vesícula e que eu estava de dieta zero como eu dei valor a uma gelatina na minha vida como eu dei valor a um pouco de açaí eu queria tudo eu não queria mais nada sabe, nenhum eu só queria uma gelatina entendeu então as coisas simples podem ser muito preciosas principalmente quando a gente não tem elas mas quando a gente vive numa vida onde a gente tem as coisas mais fáceis e não passa tanta necessidade e eu espero que isso seja o caso da maioria que esteja vendo esse vídeo a gente desaprende a dar valor às coisas então nós temos que ter esse trabalho em nós de começar a dar valor às coisas às pequenas coisas porque se não a vida passa as coisas boas acontecem na nossa vida a gente não percebe e aí lá na frente quando a gente tiver aquele insight a gente vai olhar para trás e dizer putz eu era feliz e não sabia olha como era bom aquilo eu não aproveitei então aproveitem a vida aproveitem cada momento aproveitem cada coisa boa e simples que acontece na sua vida deem um valor a isso esse é o segundo passo se você na sua vida se livrar das toxicidades das coisas negativas se libertar desse sofrimento e começar a valorizar cada coisa boa que acontece cada momento das coisas mais simples possíveis na sua vida uma amizade um pôr do sol uma música o cheiro de um incenso uma série que você gosta de assistir um joguinho com amigos você vai aprender a ser mais feliz e aquilo gradualmente porque as transformações não são de uma hora para outra as transformações internas vêm graduais gradualmente você trabalhando isso você irá se tornar uma pessoa mais feliz esse é o caminho eu fiz o convite num vlog passado Bora Ser Feliz e não expliquei muito sobre esse vídeo é para explicar um caminho bom para a felicidade é um caminho que eu ando procurando praticar na minha vida e que tem dado resultado a vida às vezes vem te dá uma porrada mas quando você está nesse caminho você é mais resistente até a essas coisas porque você está mais feliz então Bora Ser Feliz Valeu Tchau